Bola retomada por ali, vem Neymar do ataque, Dani Alves, Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, ele esperto, sai da marcação. Gol! Adivinha! Goal! Brasil! Mais um! É um segundo de vantagem no placar! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação e ele não quis nem saber, soltou um foguete pra marcar um belo gol. Tchau!